Salve, salve, amigos da Criptomoeda Negresco, Cripto na Voz, editor do blog The Cripto News E vamos com mais um conteúdo do Nota 1000 Bora lá, bom dia a todos, uma boa semana para todos vocês, tá? E é isso, vamos trazer informação aqui nesse momento, a partir dessa manhã Vem comigo a partir de agora, porque Binance provocou novamente e o exército vai à loucura, né? Rapaziada, aproveita, colocou foto de cachorro, a gente já viu esse deslocamento da Binance A gente já sabe que a galera comemora bastante Vamos ver a partir de agora, coisa interessante, lembrando que você pode se inscrever no canal E ficar de olho nas principais notícias que aqui rola no The Cripto News Ontem saiu aí meio tarde, né? Estou com problema de internet ainda, não foi totalmente solucionado Mas vamos nos adaptando aí, programando os conteúdos, né? Deixando aí um horário estabelecido de postagem tudo certinho De um jeito que não impacta aí o crescimento aí do nosso canal, beleza? É isso, vamos falar de Binance aqui nesse momento Esse é o post de Binance Eu achei também interessante que Binance mal bateu 9 milhões Já colocou 100 mil a mais, né? Tá colecionando seguidores aí, buscando seus 10 mil seguidores aí no Twitter Colocou assim um cachorrinho aí com um cartãozinho da Binance Sempre usando isso a favor aí de sua imagem Porque é certo impactar aí Antes impactava até mais, agora não muito Mas o comentário acaba impactando da mesma forma ainda, ó Eu sonhando com todas as coisas que posso comprar com meu cartão Binance Um post normal, direto, Binance Só que é um cachorro e isso é um problema Porque se você coloca aí a fotinha de um cachorro, né? Logicamente tem que colocar uma Binance no meio, provocando O que que a rapaziada vai pensar? Claro, sim, vai pensar, Baby Dogecoin, né? Aí você vê o CryptoGuil aparecendo aí Outras pessoas também aí Não, para, tá feio isso e mais Mas realmente é isso que a galera acha Olha só, Bruno E se você descer o exército Baby Doge todo, né? Você vê que não é aqui uma espécie de Vamos dizer que um negócio planejado pelo exército É de forma automática que o exército vai Acaba parando Aí você vê aquela hashtag, né? Em NotBoot, né? Também aí você vê aqui Vamos ver o que é que é Genilton Genilton falou Depois que bate, eles querem vir com mimos Baby Doge não somos Boots Somos a maior comunidade de criptomoedas Apenas aceite que dói menos Tá aí Maior comunidade ainda não Mas tá no rumo de se tornar a maior comunidade Pois Shiba Inu também tá nessa briga aí, ó Shiba Inu tem 2 milhões de titulares Baby Dogecoin tá entrando no rumo ainda Tá buscando esse objetivo Aproveitador já deixa aí a sua carteira, né? Pra receber Baby Dogecoin Logicamente, muito interessante Fazel também aí aparecendo por aí Juntamente de outras pessoas, né? E NFT aí aqui também promoveu outro token, né? Porque a galera acaba olhando assim Falando, nossa, Baby Dogecoin realmente é o cara ali, né? Quando você vê a cadeia do BEP20 aí Sim, Baby Dogecoin é líder absoluto Interessante que a rapaziada já vê isso como provocação Ou seja, Binance Coin provocando exército Baby Dogecoin novamente Aí o Kishu token apareceu aí também, né? Botar um hypezinho aí, né? Aproveitar Enfim, a galera marca Baby Doge a qualquer custo Interessante também olhar isso aqui, hein? A alça de Shiba Inu que pode ser listada aí pela Binance, tá? Essa alça de Shiba Inu eu tô prestes a falar dele aqui no canal Então vamos ver aí nos próximos dias, nos próximos vídeos, beleza? É isso aí, ó Baby Doge Binance Barney se provoca novamente Bora lá finalizar do jeito certo aí, tá? Muito obrigado pelo comentário de todos aí, né? Sempre estendendo a mão para o canal Tamo junto, Alexandre Um abraço aí para o Moisés, né? Tamo junto Bora, bora que bora, né? Finalizar do jeito mais certo que tem Comentário da galera de fora Desde que não haja o WhatsApp Está permitido aqui neste canal Fazendo a divulgação deles aí O trabalho deles aí, né? É isso Lembrando que o seu comentário também É de extrema importância Então comente e até o próximo vídeo Tamo junto Até nós Um abraço Fui